Sete horas e um minutinho, você já olhou na caixinha do correio para ver se as correspondências chegaram? Se ainda não, o pessoal vai ter que esperar mais um pouquinho. Pois é, eu faço isso todo dia, tem pessoal que fica na dúvida mesmo. Sabe o que acontece? É que o serviço de entrega dos correios está atrasado por causa da paralisação dos caminhoneiros. Para regularizar a entrega, então, foi montada uma força-tarefa. Três carretas chegaram de São Paulo carregadas de correspondências, que se juntaram a outras 12 mil que já estavam aqui para serem entregues. Todas as encomendas que chegam a Goiás passam aqui pela central de distribuição dos correios. Aqui, elas são separadas por cidades. Os funcionários fazem isso de forma manual. E esse trabalho ficou bastante atrasado, porque as encomendas ficaram paradas e chegaram agora todas de uma vez. Essa turma, para isso, está trabalhando em força-tarefa. A tentativa é de cumprir os prazos. Nós estamos acrescentando mão de obra temporária aqui neste centro, mão de obra temporária na distribuição. Vamos contar com recursos da equipe administrativa para nos ajudar. A população pode voltar a postar, porque o correio já está preparado neste período para regularizar toda a carga. É, Mariana, muita coisa atrasou nos boletos. Esses chegam, né? Esses atrasaram de jeito nenhum. Esses não atrasam de jeito nenhum. Gente, o dinheiro também para pagar não chega muitas vezes.